O combate à violência contra a mulher, muito importante, principalmente agora com tantos casos sendo registrados. Agora é feito de forma integrada. Quem vai contar pra gente como tudo deve funcionar é a Mônica Novaes, que tá chegando mais uma vez aqui. Mônica, dia quente, muitas informações, violência contra a mulher, não é que aumentou não, viu gente? É que a mulher agora tem coragem de falar, o vizinho tem coragem de denunciar. O mundo tá mudando, né Mônica? Pois é, Jaqueline, a gente não sabe nem bem explicar se é porque está aumentando ou se é porque agora, né, esses casos estão vindo à tona. Mas o mais triste é imaginar que esses homens não se sentem desestimulados a continuar praticando esses crimes. E por isso a gente vê todos esses números. Eu estou aqui agora ao lado da Tatiana Lemos, que é secretária de Políticas para Mulheres, secretária municipal aqui em Goiânia. E a novidade é que o prefeito acabou de sancionar um projeto de lei que cria o Observatório do Feminicídio, né? A intenção é integrar todas essas ações que começam lá na saúde, vão pra defensoria pública, depois com comunicação com a polícia. E vou pedir pra própria Tatiana explicar um pouquinho pra gente. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Vamos esclarecer, né? O Observatório já começa a funcionar agora em janeiro e qual vai ser o objetivo dele? Boa tarde, boa tarde a todas. Primeiro, prestar a nossa solidariedade, né, da Secretaria da Mulher, da Prefeitura de Goiânia, em nome do prefeito Rogério, né, a essa, a mais uma vítima, infelizmente, do feminicídio e da violência na nossa cidade. Nós estamos todos os dias, né, fazendo política, combatendo esse tipo de violência e pra não acontecer crimes como esse, que, infelizmente, ainda a Goiânia, né, está no Brasil. O Brasil é o quinto país que mais se mata mulheres no mundo. Hoje nós temos aí uma novidade, que é a sanção do prefeito na lei que cria o Observatório do Feminicídio. Esse observatório, ele vai poder colocar todos pra trabalharem juntos, né, na luta contra a violência. Ele vai cooptar os dados, analisar esses dados e também integrar todas as secretarias e todas as entidades que trabalham em defesa da não violência contra a mulher. Então, é mais um esforço do poder público, né, de combater a violência e o feminicídio. A gente conversava um pouquinho mais cedo, secretária, pra tentar entender na prática, né, o que que vai mudar e melhorar. A gente deu um exemplo aí, um caso, um postinho de saúde. Uma mulher é violentamente agredida, procura ajuda médica, às vezes ela vai em lugares diferentes, até pra despistar o agressor, procura ajuda em outros locais. E isso não tinha uma comunicação pra gente entender como funciona essa violência. Agora isso pode mudar? Exatamente, né, a partir, esse observatório, ele tem esse objetivo de ajudar também a todos estarem integrados, né, você explicou muito bem. Muitas vezes, né, a mulher vai em um cais, outras vezes ela é agredida, ela vai em um postinho de saúde, outras vezes ela procura uma delegacia, outras vezes ela procura a defensoria, ela procura a secretaria da mulher e esses dados não conversam entre si, né. Então, a partir do observatório, todos esses agentes, né, unem esses dados, a gente coleta esses dados, todos dão os dados que cada um tem e aí a gente pode fazer com que as políticas públicas cheguem àquelas mulheres que mais precisam. Por exemplo, quem são as mulheres mais agredidas? Em Goiânia, elas moram em que região? O que falta nessa região, né, tá faltando o quê? Ela tá faltando mais trabalho, né, nós vimos aí nessa reportagem, né, o pai disse que a mulher que morreu, ela tinha uma dependência emocional, tinha filhos com esse agressor. Muitas vezes, o ciclo da violência, ela é a dependência emocional, ela é a dependência financeira, né, então a gente pode ajudar essa mulher com a independência financeira, com custos de qualificação profissional, por exemplo, naquela região onde se tem mais violência, então aí a prefeitura pode agir, né, de forma a antecipar e ajudar mais efetivamente, de perto mesmo, a questão da violência contra a mulher. O observatório também vai se comunicar com entidades e órgãos na esfera estadual, polícia, polícia militar, polícia civil, judiciário. Exatamente, a partir do momento que ele vira uma lei, né, como o prefeito Rogério sancionou essa semana, ele deixa de ser uma política só de governo, passa a ser uma política de Estado. Então, independente de quem venha governar, daqui 20 anos, 30 anos na nossa cidade, o observatório vai existir, ele consegue ter financiamento próprio, né, ele consegue fazer com que essas entidades, né, se esforcem ainda mais para fazer a junção desses dados e fazer políticas mais efetivas. E a gente hoje mostrou também esse esforço, né, das polícias, reuniões, são números que assustam. A gente ainda não tem um levantamento total no Estado para o ano passado, mas só em 2021 foram 54 mulheres vítimas de feminicídio, até metade do ano passado, 37, é um número que preocupa muito. É um número que preocupa muito e, às vezes, esse número é ainda maior, né, por isso a importância de ter um observatório, né, às vezes nem todos os dados estão hoje realmente colocados para todos. Muitas vezes o crime não é tipificado, não é colocado como feminicídio e foi, porque essa mulher, às vezes, ela já tinha procurado unidades de saúde, ela já tinha procurado outras formas de se defender desse egressor, né, Então, é muito importante, por isso, a gente ter esses dados em mãos, para a gente ter um combate mais efetivo à violência contra a mulher. E só para a gente concluir, secretária, deixar claro, né, não é que as mulheres vão diretamente procurar o observatório, elas têm que continuar denunciando nos canais que já existem. O observatório, né, ele é uma forma institucional de unificar esses dados, né, é uma coleta de dados e análise desses dados. As mulheres têm que procurar a DEAN, né, as delegacias especializadas. A Prefeitura de Goiânia, e é muito importante a gente dizer isso, conta com uma casa-abrigo exclusiva para mulheres que estão em situação de risco de vida, ela pode ficar lá por um período de três meses, prorrogáveis, levar seus filhos e estar nesse local. Então, você que está nos assistindo agora, se você se sente ameaçada, sua vida está em risco e de seus filhos, você tem para onde ir. Muitas vezes a mulher tem medo de ir para a casa de um parente, porque esse homem agressor, ele pode, né, ir buscar essa mulher aonde ela estiver. Então, a Prefeitura oferece essa casa-abrigo, procure a delegacia da mulher, que lá eles vão te dar todas as informações sobre como você pode, por exemplo, estar na casa-abrigo com seus filhos. Ok, muito obrigada, então, pela presença aqui, por esses esclarecimentos, né, e a gente em breve, aí, Jaqueline, vai continuar mostrando, né, esses desdobramentos, os reflexos dessa criação desse Observatório do Feminicídio. Obrigada, Mônica, obrigada, secretária, e é isso aí mesmo, mulherada, vamos denunciar. Eu tinha dito que as mulheres agora têm mais confiança de denunciar, mas é claro que a violência contra as mulheres, a violência aumentou substancialmente, afinal, a população mundial aumentou, então tudo vai reverberando, né, mas, obrigada aí a vocês, meninas, bom trabalho, e vou falar uma coisa pra vocês, gente, se te ameaçou, bateu na sua cara hoje, não é porque ele estava nervoso, não, é porque ele vai fazer coisa pior com você.